A CIDADE NO BRASIL Tem 475 metros em terra abatida, mas aquilo é melhor que um bocado de recurso de pedal caduco que vamos fazer. É melhor valorizar as sete gotas. Vamos fazer algumas paragens. Vamos fazer algumas paragens. Levem carteiras para pagar. Um caminho de rádio e das taxas. Prontos e ainda é acabarmos aqui a maçã com um barco de santanatório para ir com um franguinho. Por isso, temos uma pequena oferta pelo meio do caminho. Não é coer. É só coída. Temos uma pequena oferta que vocês têm coída. E vamos arrancar agora, neste preciso momento, vamos direitos ao pequenisco. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou a fazer filme. Quero é que vocês passem todos por mim. Quem é fornaval não me interessa. Estou a fazer filme. Estou a fazer filme. O Presidente da Junta do Passório mora aqui. Exatamente. Mas este conceito está um bocado esquecido. Como vocês viram, desde a Nacional, lá de cima, até aqui abaixo, tirando ali alurecer, o Alcatrão está todo desgraçado. Tem aqui uma ribeira. Do outro lado da ribeira é o Conselho de Vila de Rei. E até outro distrito já é. Distrito de Castelo Branco, se não me engano. É, Castelo Branco. É, distrito de Castelo Branco. Vocês que querem subir à aldeia até ao cimo, têm que andar por cima dos gombros de casas que já caíram. A mim é boa para fazer isso. A tua é boa para fazer uma prova de todo o terreno e que me pendura atrás, né? Tu é boa para quando acelerares, ficar no tato das casas depois? Ai, o muco! Ai, que travesso! Então como é que isto te chama? Isto é o Serro do Oteiro. 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 Mas pertence a Mação. Pertence à ex-freguesia da Boboreira, agora a freguesia da minha esposa Boboreira e Mação. Então o Presidente da Junta... O Presidente da Junta mora aqui. O Presidente da Junta mora aqui. É o... O Zé Trinta. O Zé Trinta, de conhecido do Zé Trinta. O Zé Fernandes. Você mora cá? Mora. Ah, é logo aqui. Não, vê-se aqui, acho. Não, vê-se aqui mais de trás, só. Para mim também. Dali de trás disse para pararmos lá à vontade. Deixá-las para trás, tá com? Exatamente. Agora temos a mesma paragem boa, já aqui a um quilômetro e tal. Por isso? Ei, ei, ei! Pega-se para a luta! Que bem! Avancem! Viva-se aqui! Veja aí, veja! Veja aí! Veja aí, veja aí. Vamos, tá... Vamos, tá. Vamos... Vamos, vai. Vamos, vai, vamos... Viva aí! Vija aí! Aí vai! Vamos, tá aí. E aí... Música 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 Música